Olha só quem está chegando no safari! Quem será que está chegando, hein? Hein? É claro que é o Pesco! Olha o Pesco aqui, vindo de helicóptero. No último episódio, eles tinham notificado a gente que o Pesco estaria chegando. E aqui está ele, agora, no safari. E já temos uma luta aqui também, vamos dar uma olhadinha no que é? Eita! Parece que é o nosso Ceratossauro, que está com 22 de vida, contra um Triceratops. Ih! Oh! A Ceratossauro fêmea foi derrotada no mesmo lugar do Beryonyx ainda, do Rudy. Nossa! E ele presenciou ainda mais um carnívoro abatido por um Triceratops. Provavelmente, a Ceratossauro, e ele deu um grito ali, ó, tu viu? Ele está brabo, porque viu a sua esposa sendo derrotada completamente, né? Não tem nem palavra para isso. Mas aqui está descendo já o nosso Pesquinho. E aqui está o nosso Pesco. Olha aqui que bonitinho. Em meio a esse caos, chegou o Pesco aqui, solitário como sempre. E ali foi o mesmo lugar em que o Rudy, né, foi derrotado também. Eu acho que provavelmente a Ceratossauro deve ter lutado com o outro aqui, um Karcha. Provavelmente, deixa eu ver. Será que é a Sandy? Ó, a Sandy está com 86%, mas ela pode ter lutado com alguém. Ah, ela está lutando aqui, ó. Está lutando com o Stegossauro ainda. Ih, ela está com 39. Ah, não. Por favor. Não seja derrotada também. 21% e 39. E aí botou para correr. Nossa, quase que ela se foi também. Caraca. E esses bichos não estão, não estão bufados. Vocês podem ver aqui, ó. Caraca, os bichos estão fortes, né? Estou cada vez se defendendo mais. E agora está aqui, né, o Redhead, velando o corpo. Olha, olha isso, galera. Me dá uma dor no coração. Olha isso. Nossa, ele está dormindo do lado. Coitadinho. A vida vai ter que seguir para o Redhead. Ele vai ter que procurar uma nova companheira ou viver uma vida solitária. Se passaram alguns dias também, desde o último episódio, basicamente os dois dias. E aqui nós perdemos diversos dinossauros. Nós perdemos parasauros, nós perdemos edmontossauros, dois estegossauros. Nós perdemos também uns três ou quatro galimimos. Então tivemos várias perdas também aqui durante esses dois dias, na espera da chegada do pesco. Pelo menos olhando pelo lado do bom, né? O pesco está bem. Está 100%. E agora ele está aqui, né? No seu lugar, solitário praticamente como sempre. Tem outro aqui? Não. É, ele é o único na redondeza. Ah não, tem um aqui também, ó. Ele pode se juntar de repente. O pesco, caraca. O pesco que vocês sabem, né? O que aconteceu com ele. E ele está vivão aqui agora. Não tem nenhuma ferida das marcas de guerra do passado. E também, a pedidos de vocês, já vou aproveitar e trocar o nome do Edmont, que eu devia ter feito isso no episódio passado, mas eu esqueci. Na verdade, eu não esqueci, não. Eu avisei que ia trocar nesse. Vocês pediam para colocar o nome dele de Ed. Pronto. Ed aí, temos então o nome do nosso Edmontossauro. E também, a pedidos de vocês, um inscrito falou que era bem legal a gente colocar vários dinossauros que não foram colocados na primeira temporada. Então, eu concordo 100% e para isso, eu selecionei o comentário dele. E cá estamos então com o Edmontossauro, a pedidos de vocês. Eu fiz 5, ele tinha dito 6, mas eu acho que 5 é o número mais interessante. Até para não lotar muito de Edmontossauro por aí, causando alvoroços. Eu vou nomear já esse primeiro aqui, porque ele pediu para colocar o nome dele de Mercúrio. Mercúrio. Aí, ó. Mercúrio, então, o primeiro nodossauro que parece um tatu gigante, basicamente. É verdade. Também vamos aproveitar e já nesse aqui, colocar os Galimimos que vocês sabem que a gente sempre faz. Opa, o Red está lutando. Ah, eu já ia dizer que o Red estava lutando com o Trike, que tinha eliminado, né? Aí sim. Mas ele está pegando o outro Triceratops aqui. O Triceratops, não. O Certoopsid. Aí, ó. O Redhead tomou lá na cabeça. Mas vai atacar provavelmente, não. Tomou mais uma, 46%. O Pentaceratops parece que está motivado. Está só pulando para lá e para cá. Vamos ver. Será que o nosso Ceratossauro Red vai sair ele bem? Vamos ver. Será que ele vai botar para correr? E botou para correr aí, então, o Pentaceratops que sentiu a pressão e vazou. Olha lá o casalzinho correndo. Ih. Ele está a 100%. Eu já ia falar que ele poderia não estar, né? Com 100%. Quem não está é a Sandy, que está com 67%. Ih, mais Parasauros eliminados aqui. Nenhum deles é o Parasita? Não. Mas mesmo assim, é uma tristeza. Eu acho que o Parasita está para cá, até. Ah, não. Ele veio para cá. Sai daqui, Parasita. Vamos para lá. Serião. Aqui não é lugar para vocês. Tá. Eu vou pegar e liberar mais o Galimimus. Porque aqueles dois ali já estão praticamente 100% prontos. E os Nodossauros aqui, né? Já estão aqui. Na ilha. Olha que bonitinho. E o nosso Mercúrio virou o líder mesmo, de fato. Vamos liberar, então, aqui os Galimimus já. Só falta mais um agora. Tranquilaço, tranquilaço. Tivemos várias perdas. Por isso que é bom segurar os Carnívoros. Mas eu acho que é bom colocar pelo menos um agora, já que dois foram eliminados. Como eu falei no episódio anterior, eu ia colocar um Carnívoro nesse. Bom. Vamos continuar aqui olhando. Olha, dormiu ali o Vênus. Olha, bonitinho. Olha que bonitinho, dormindo aqui na grama. No vento ainda. Está ventando. Coisa boa. Um ar refrescante. E aqui está o Urano. Passeando. Nadei ele aqui. Tranquilão. E beleza. Opa, Croc agora está brigando com o Red Hat. Parem de brigar. Nossa, já era. O Croc vai eliminar ele. O Croc está com 100% de vida. Enquanto o Red não está. Vai ser eliminado. Já era, galera. Vamos ver. E já era. Será? Será Tossauro? Não, não dá para fazer piadinha agora que o Red Hat se vai. E já era. Eliminado aí como eu suspeitei mesmo. Mais um. E a fêmea passou do lado aqui para decretar o fim. Já era. E o Red Hat. Eliminado. Eu acho que ele queria ser eliminado, o Red Hat. Porque a sua namorada ali, né? Foi eliminada também. E agora ele foi eliminado. Tipo, com um pequeno espaço de tempo. Então eu acho que ele queria ser eliminado. Ele não estava suportando a dor. E foi aí, né? Deve ter pedido para o Croc. Numa batalha frenética. Eliminá-lo. Foi uma batalha de honra. Lutaram bem. Deixou até o Croc ferido. Vocês podem ver aqui, ó. 80% é um número considerável, ok? Tanto que se o Croc quiser lutar com algum herbívoro. Ele vai sair muito ferido. Então sim, foi um dano considerável. E, rapá, briga dentro do Lodossauros. Novamente atacou. 33. E o Mercúrio está se dando bem a melhor. 78 e 33. E mais uma. Parece uns carrinhos, né? 56 agora. Talvez o nosso Mercúrio elimine-o. Será? Vamos ver. Ele está com 56 e 33. Tomou mais uma. 33. Ih, rapá. Perdeu a liderança. Será? Perdeu a liderança. Nossa, o cara tomou aqui na cara dura. Deixa eu ver. Será que vai ir para ele? Tem que vir para esse, né? Ele ganhou. E aí? Não quis a liderança? Só quis bater no Alpha e já era? Certamente que sim. É, pelo visto... Sério? Cara, ele só quis bater no Alpha. Ele nem pegou a liderança. Botou para correr ainda. Os caras foram bem longe. Ó, tem um que está seguindo. Olha. Tem um que está seguindo mesmo. Eu acho que esse aqui é mais fiel ao Mercúrio. Bem interessante. Opa. Eu estou recebendo uma ligação aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Sim. O quê? Uma missão? Em outra ilha? É sério? Uma missão de resgate. Tá. Ah, o pessoal vai entrar à loucura agora. Sério? É sério? É uma missão de resgate ao Tiranossauro Rex. Beleza, então. Vamos ir agora. Desligo. Valeu aí. Obrigado. Bom, galera. Eu quero informar a vocês que a gente tem uma missão épica em outra ilha agora. Do nada chegamos, sim. É uma missão. Então, pelo que parece, a gente tem que resgatar um Tiranossauro Rex. Não entendi muito bem. Parece que ele está em apuros. Ou ele está caçando e a gente tem que resgatar ele da ilha porque a ilha vai ser destruída. Eu não entendi muito bem. Mas vamos ver aí, né? Opa. O Júpiter está lutando com a Nira. Oh, oh, oh. 36. Será que o Júpiter vai ser eliminado? Aí, ó. A Nira tomou uma. Vamos ver. Ih, rapaz. Botou para correr a Nira. Sai daí, Nira. A namorada do Aladar. Que, aliás, eu nem sei onde está o Aladar. Está aqui o Aladar. No meio do mato, escondido. Que feio, Aladar. Sai daí. Mas, como eu havia falado, a gente vai ter que ir para outra ilha agora. Resgatar o Tiranossauro Rex. Vamos lá, então, né? Vamos para outra ilha! Bora! Chegamos aqui na ilha, onde a gente tem que resgatar o Tiranossauro. Mas, pelo que está parecendo, aconteceu um desastre aqui. Olha a destruição que está aqui nesse parque. Não tem ninguém na rua também, pelo menos eu não estou vendo. É uma coisa boa. É um sinal que esse parque, então, foi abandonado. Provavelmente, já faz algum tempo. E, pelo que parece, a gente recebeu uma missão que a gente tem que resgatar. Opa! Opa! Eu estou vendo... Eu estou vendo pessoas ali! Ah, não, galera! Então, ainda tem sobreviventes aqui dentro desse parque. Tem alguns que estão correndo para o abrigo ali, pelo que parece. Nossa! Então, esse parque não está abandonado, no final das contas. Ali tem um humano caído, até. Tá, o pessoal está entrando ali, perfeito. Vamos ver se a gente encontra o nosso T-Rex. E eu acho que eu já vi ele. Alvo localizado, vamos lá! Primeiro, a gente tem que eliminar os dinossauros que estão em volta, para não atacá-lo enquanto ele está ali deitado, né? Que a gente vai anestesiar o nosso T-Rex, para poder levar para a nossa ilha, para o nosso safari. Olha ali, ele. Ele está lutando com o Cerato. Eu vou eliminar o Cerato primeiro. Não eliminar, né? Mas botar para dormir. Botar para dormir. Nossa, ele desviou, velho. Toma. Aí, uma. E duas. Vai dormir, Cerato! Nossa, perfeito. Deitou. Aí, menos um. Eu acho que o T-Rex vai comer ele, deixa eu ver. Ou não, né? Vamos deitar já aquele Cerato-Sauro também, que ele vai ser um problema. Ou pelo menos afugentá-lo. Nossa, ele desviou a cabeça, vocês viram? Aí. E... Aí. E... Perfeito. Agora... Opa, já está deitadão? Assim tão fácil o T-Rex. Vamos levá-lo. Ao resgate. Não deixa ele levantar. Não deixa ele levantar. Aí, ó. Perfeito. Pronto. Conseguimos. Equipe, pode levar esse T-Rex agora. Missão completa. Eu só quero ver se alguns outros sobreviventes estão por aqui. Caraca. Todo o parque foi completamente destruído. Deixa eu ver. Provavelmente deve ter acontecido algum ataque. Então era isso a missão. A nossa missão era resgatar o T-Rex. Para o T-Rex não ser destruído junto com essa ilha, que vai ser provavelmente abandonada. Tem até um ali de Montossauro caído. Tem algumas pessoas que estão perdidas ainda. Eu vou chamar resgate para elas. Eu vou para lá então. Vou voltar aqui. E a gente já volta para a nossa ilha também. Objetivo concluído. O nosso T-Rex já está chegando aqui. Olha ele vindo de helicóptero. Olha que bonitinho. Ele não tem um nome, eu acho. Que nome a gente deve dar para o nosso T-Rex? Olha ele chegando aqui, bonitão. E aqui ele vai parar. Aqui, ó. Bem pertinho. Beleza. A equipe, a nossa equipe, está trazendo ele. Ele não tem o nome ainda. Então eu acho legal vocês nomearem aí. E a gente já coloca o nomezinho para ele. Resgatamos então o nosso T-Rex. Olha que demais. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, então. Não esqueça de deixar o nome para o nosso T-Rex. Até mais. E tchau. Valeu. Bem-vindo aí, Tiranossauro. Fui. Tiranossauro. Tiranossauro. E aí Amém.